Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas. Bom dia, boa tarde, boa noite ou, quem sabe, uma boa madrugada. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a uma questão comentada de legislação tributária sobre o CTN com o professor Esmiranda. Temos o objetivo de trazer todos os dias aqui no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Mais uma questão, amigos e amigas da Banca UFG, Universidade Federal de Goiás. Para a Prefeitura de Goiânia, cargo auditor de tributos em 2016. A obrigação tributária principal nasce... Então, essa frase aqui, principalmente o verbo nascer, vincula com o elemento temporal da obrigação tributária. Vamos pensar no momento, no tempo que ela inicia, que ela passa a valer. Então, vamos pensar. A obrigação tributária nasce com o quê? Podemos dizer que é em decorrência da legislação tributária? Por exemplo, saiu uma lei de tributo, tributo ali, algum tributo especial sobre a importação. Então, tem a legislação tributária. Vamos supor que saiu hoje a legislação. Então, a partir de hoje, tem obrigação tributária para o contribuinte? Não. Se o contribuinte não importa nada, nunca vai ter obrigação tributária. Então, você não pode dizer que em decorrência da legislação tributária, nasce obrigação tributária. Cuidado com a pegadinha, nós estamos falando no momento temporal. No momento que publica a lei, tem obrigação tributária? Não, porque o contribuinte precisa praticar, fazer algum ato que vincule a obrigação tributária. Então, em decorrência da legislação tributária, não necessariamente. Muito cedo para falar que você vai ter obrigação tributária principal nesse momento. Bom, a letra D fala, a constituição do crédito tributário pelo lançamento. A gente falou primeiro que estava muito cedo. Agora, está muito tarde, né? A obrigação tributária. Quando você faz o lançamento, já ocorreu faz tempo a obrigação tributária. Se fazendo o lançamento, você fiscalizou e percebeu que não foi recolhida alguma coisa. Então, está muito tarde. Bom, mediante a confissão do contribuinte da ocorrência do fato gerador. Se o contribuinte confessa, pressupõe-se que já aconteceu. De novo, está muito tarde. Sobra a letra C, que é o gabarito, com a materialização da respectiva hipótese de incidência. Por exemplo, se a obrigação tributária tem a ver com a importação, no momento do registro da declaração de importação, é a hipótese de incidência. É o momento da incidência. Então, essa é a pegadinha. Você tem que raciocinar com a questão da temporalidade, do momento, né? Para você poder acertar a questão. Cuidado com a pegadinha. Principalmente com a decorrência da legislação. Ah, tem a lei, então é obrigação. Não necessariamente. Se você não praticar nenhum ato vinculado à legislação, você nunca vai ter obrigação tributária. Cuidado com isso. Beleza? Gabarito letra C de casa. Eu tenho certeza que você acertou, mas se você tiver alguma dúvida, não tem problema. Mande o seu comentário. Lembrando que meu nome é Luiz Miranda. Meu compromisso é trazer todos os dias aqui no canal pelo menos uma questão de concurso comentado em vídeo para ajudar na sua preparação. Grande abraço, até o nosso próximo vídeo e obrigado por ficar até o final.